Música Alan Aparecido Ribeiro, trabalho na ótica Golden Mix, divulgador Jogo Brasil, 3 a 0 É, quem faz o gol? Cara O posteano, o Richarlison E o Gabi Volta Valeu, e o Brasil traz o Axel ou não? Traz, eu não traz Valeu, muito obrigado Oi, meu nome é Lara Fernandes Rodrigues E o Brasil vai ganhar sim O Brasil vai ganhar na sua lista de quanto? 3 a 1 3 a 1, quem vai fazer os gols? Richarlison faz de novo? Acho que Richarlison faz dois e... Falou Acho que Richarlison faz dois Rafinha Pra que tá? Fala, quem faz de cabeça? Nossa, calma Tiago Silva Tiago Silva Isso Tá esquecendo o nome dele E o Brasil faz o Axel? Sim Tá bom, valeu, obrigado José Nivaldo Delato 70 anos E o Brasil vence hoje? Vence hoje com grande vitória 3 a 0 Gol de quem? Gol do Richarlison Do... Do... Outro menino ali Como é que a gente chama? Do Rafinha? Rafinha E do... Paquetá Do Paquetá E o Brasil traz o Axel? Com certeza Estamos esperando Obrigado Obrigado Meu nome é Djalma Sou divulgador da Godemix Estamos muito empolgados hoje com a Copa Vamos assistir esse jogão aí Tomar com o Brasil dar uma goleada lá Estamos esperando a goleada Quantos anos você acha que vai ser o jogo? 3 a 1 no Brasil Fica positividade Acho que Richarlison faz gol de novo? Dois dele hoje de novo Com certeza E o Brasil traz o Axel? Com certeza Vamos trazer o Axel pra cá Valeu, obrigado Meu nome é Fernanda de Carvalho Eu acredito que hoje vai ser 2 a 0 No Brasil Acredito que hoje os dois vai ser pra nós Acredito que a seleção hoje vai pra cima Tá, e gol de quem? Vai ser gol do Richarlison Estou apostando no Richarlison E quem mais? Ah, o Neymar está fora, filho No Richarlison Estou apostando no nosso povo Você é a sua profissão? Eu sou dona de casa E o Brasil traz o Axel? Sim, nós estamos acreditando que sim Mas estamos torcendo com isso Que a seleção está preparada, né? Valeu, obrigado O Axel, o Axel, a Fernanda de Góres Você é vendedora, é isso? Vendedora Fala pra mim Qual que vai ser o jogo do Brasil hoje contra a Suíça? Bom, no meu pensamento é 3 a 0 3 a 0 Quem faz os gols? Charlison, Neymar É dois de Charlison e o Neymar É, mas o Neymar não joga Ela está machucada Ah, mas vai Então tá bom, valeu, obrigado Flip Hunter Sou cabeleiro Acredito que o jogo do Brasil hoje vai ser Richarlison 1 E 1 do Rafinha 2 a 0 pro Brasil O Brasil traz o Axel? Se Deus quiser, traz sim Obrigado